Aqui é o professor Phil. Em mais uma aula do curso Vendedor Excelente, nós falamos de várias características, a comunicação, falamos da negociação, falamos do conhecimento de marketing, outros conhecimentos, e agora nós vamos falar do otimismo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, você já trabalhou com alguém pessimista? Alguém que reclama o tempo todo? Alguém que chega no trabalho e sobra a boca para reclamar? Reclama porque está frio, reclama porque está calor, reclama porque está chovendo, reclama porque o patrão é grosso, reclama porque o colega não deu atenção hoje, e fica o tempo todo reclama. Reclama que o cliente é mal educado. Se você já trabalhou com alguém assim, eu acredito que não tenha sido uma boa experiência. Isso contribui para que você chegue em casa cansado, exausto. Contribui para que você não queira ouvir as pessoas da sua casa, porque você ouviu reclamação o tempo todo, os seus ouvidos estão calejados, o seu estupim já está curto, e o pior, você fica desmotivado a voltar àquele ambiente, pensando já que é um ambiente pesado, difícil de trabalhar. Agora imagine se você for essa pessoa, essa pessoa que puxa os outros para trás, essa pessoa que com as suas reclamações, com as suas más observações, com a sua palavra mal falada, você está fazendo isso com as pessoas que trabalham com você, você está desmotivando as pessoas. Que tal a gente fazer aí uma autoavaliação? Como tem sido a nossa comunicação ali, nosso ambiente de trabalho? O que eu tenho passado como imagem para as pessoas? Eu estou ajudando as pessoas a desenvolver-se? Eu estou ajudando as pessoas a se sentirem bem ali no ambiente de trabalho? Eu estou sendo otimista? O otimista não é uma pessoa falsa, que mesmo sabendo que não vai dar certo, fala não vai que vai dar certo, e a pessoa acaba se dando mal. O otimista não é, não é. Não é essa pessoa que vê que a pessoa está mal vestida e fala nossa, como é que você está linda? Isso não é otimismo, é essa falsidade. O otimista não é aquela pessoa que uma pessoa vê e fala assim nossa, eu engordei. E a pessoa, não, claro que não, você está magérrima. Não, isso não é ser otimista. Isso é falsidade. O otimista é aquela pessoa que quando se depara com uma situação negativa, ele procura desenvolver passos e soluções para aquela situação se tornar uma situação positiva. A pessoa fala com ele assim, eu vou dar um exemplo. Nossa, o patrão pediu para eu poder fazer a apresentação desse produto para um cliente e eu não me sinto seguro em apresentar esse produto. Eu não tenho perfil de vendedor, eu não tenho perfil de negociador. O otimista, ele entra como? Ele entra falando, olha, você, não é que você não tenha o perfil. É que você talvez ainda não estudou o suficiente sobre o produto. Você sabia, se você chegar na sua casa, sentar ali e estudar sobre o produto, você vai aumentar a sua confiança em falar sobre o produto? Eu posso te dar aqui algumas sugestões? Que tal você falar sobre aquilo que você conhece bastante sobre o produto? Que tal você enfatizar tal característica do produto? Que tal você usar um tom de voz assim, assim, assim? Por exemplo, quando você for falar do preço do produto, você abaixa a voz. Em vez de você falar que custa 300 mil reais, você fala, olha, custa um preço bem acessível. O preço desse produto é apenas 300. Mas o mais importante não é o preço, é o valor do produto. O valor que ele pode agregar à sua vida não tem preço. Dar soluções às pessoas para que elas possam se sentir seguras e dar um caminho para que elas possam seguir, para poder melhorar a situação. Isso é ser otimista, ser ajudador. A pessoa chega e fala, nossa, que calor. Aí você vira, graças a Deus, eu vou sair daqui, vou curtir um banho gelado, uma piscininha, alguma coisa assim, e vou ficar, ó, tranquilo. A pessoa, opa, peraí, é uma solução. A pessoa, nossa, está frio. Opa, você está sentindo frio? Vem cá, vem comigo. Vamos fazer um alongamentozinho aqui. Ou então, me dá um abraço. Isso não é otimismo? Nossa, o patrão acabou comigo. O patrão falou de mim assim, assim, assim. Olha, ele, se você falou o que ele falou, realmente ele deve estar falado. Mas você já parou para pensar que ele deve estar estressado? E que você, talvez, não seja isso que ele falou. Mas se você for isso que ele falou, se tiver essas características ruins que ele desenhou sobre a sua pessoa, que tal, ao invés de você ficar cabisbaixo, ficar triste? Claro, você vai ficar triste por um tempo. Você vai começar a adquirir características que vai fazer com que ele não pense mais em você. Não é por causa dele. É por causa de você mesmo. Para você se sentir bem. Você está entendendo o que é ser otimista? Colocar as pessoas para frente? Animar as pessoas? Ser um fator positivo? Ser aquela pessoa que torna o trabalho leve? A pessoa pensa, olha, eu vou para o trabalho e lá está gostoso. Porque as pessoas que trabalham comigo, são pessoas que se preocupam comigo, interagem comigo e me ajudam a solucionar os problemas. O otimismo pode ser adquirido no dia a dia. Não é uma situação cabal. Ah, eu sou pessimista e pronto. Não. Tem algumas dicas importantes. Acreditar em si mesmo e persistir nos seus objetivos. Ter autoconfiança a fim de atingir melhores resultados. Superação, não se dobrar as dificuldades encontradas, buscando soluções para essas dificuldades. Positivismo, ou seja, a cada resultado, observar o que está dando certo, o que está produzindo bons resultados, tanto no trabalho quanto na sua vida em equipe, na sua vida pessoal. É de suma importância ser vigilante para não perder o foco. Pense que seus problemas pessoais, conjugais, familiares, entre outros, se eles começarem a te atrapalhar no ambiente profissional, você vai passar a ter um problema profissional. Aí você vai ser pessimista lá e pessimista cá, dentre os seus amigos, dentre os seus familiares. O aprendizado do ser humano ocorre no dia a dia, na interação com o outro, no contato com os fenômenos sociais, em sua volta, na resolução de problemas. Como tudo na vida, o otimismo pode ser desenvolvido no seu cotidiano, dia após dia, no convívio profissional e nos demais ambientes em que nós vivemos. Para ser um vendedor excelente, é necessário também ter otimismo. Otimismo também é uma característica excelente.